Música Nós já estamos por aqui nos estúdios da TV Web com lindas principais informações para você ficar por dentro de mais notícias ainda, fora o que você já está acompanhando aí no programa, não é isso? Vamos começar aqui trazendo para o município de Canaã dos Carajás, exatamente em clima de Copa do Mundo, né? A gente vai mostrar aqui para vocês como é que vai ser o funcionamento dos órgãos públicos durante os jogos da seleção brasileira. Exatamente, olha só, vamos lá acompanhando aqui onde a Prefeitura de Canaã dos Carajás publicou o decreto disciplinando o horário de funcionamento dos órgãos públicos durante os dias de jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo do Catar na primeira fase. O decreto leva em conta o que foi estabelecido pelo governo do Estado, sendo assim, nos dias em que os jogos se realizarem às 13 horas, o expediente será encerrado às 12. Já nos dias em que os jogos se realizarão às 16, como é o caso da partida desta quinta-feira contra a Sérvia, o expediente se encerra às 14 horas. Vale destacar que os serviços considerados de natureza essencial serão mantidos. Continuando de mais informações, gente, olha só, raios atingiram estudantes e uma infelizmente morreu aqui no estado do Pará. Olha só essa informação. Exatamente, neste mês de novembro, onde as chuvas se intensificam, é importante tomar cuidado com raios e trovões que podem causar destruição e tragédia. Os raios podem provocar danos mecânicos, derrubar árvores, arrancar tijolos e telhas de uma casa e até mesmo matar uma pessoa. Exatamente, foi isso que aconteceu em Belterra, no Oeste Parainse, na tarde desta última quarta-feira. Uma adolescente de 13 anos morreu e outra ficou gravemente ferida ao serem atingidas por um raio. As duas adolescentes estavam em uma parada de ônibus aguardando o transporte escolar para irem para a escola, quando o raio caiu e atingiu uma delas que morreu na hora. A outra adolescente, que também foi atingida, chegou a ser socorrida e levada para o hospital de Belterra. Segundo informações, no local onde as adolescentes se abrigaram, havia uma tomada. A vítima fatal estaria encostada próximo ao objeto quando o raio caiu. A outra jovem, que foi socorrida e levada ao hospital, estava sangrando muito pela boca. E até o momento desta matéria, ainda não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da garota. Já voltando aqui para Canaã dos Carajás e encerrando o quadro direto da redação, olha só uma informação aqui para vocês. O Idurbe para a parte de uma rede brasileira de instituto de planejamento. É isso mesmo. Olha só, encontro realizado no Rio, 15 institutos de planejamento e instituições que trabalham com dados em várias cidades do país e representantes de prefeituras de vários estados, se uniram na criação da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento. A primeira é do tipo do Brasil. O Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã participou do encontro e vai integrar a rede. A organização visa a troca de experiências e informações para capacitar e potencializar a elaboração de políticas públicas nos municípios participantes. O anúncio da criação do Enrede foi feito durante o Encer Andos, Congresso do Projeto Andos, apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, cooperação técnica dos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente em parceria com o Ministério Alemão do Meio Ambiente. Também, com informações durante o evento, Hércio Batista, vice-prefeito de Fortaleza e superintendente do Instituto de Planejamento, destacou a importância da perpetuação dos institutos de planejamento e pesquisa para o alcance de objetivos de políticas públicas de longo prazo nas cidades. Com essas informações, o Direto vai ficando por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto